Oi Dona Maria, tudo bem? Oi, tudo bom meu querido, servindo? Ah, é caranguejo, é? É, um caranguejo que eu tô comendo aqui Olá meus queridos amigos e amigas de todos os países, tô comendo aqui saboreando o meu caranguejo Hoje eu amanheci com vontade de comer um caranguejo. Vou mostrar aqui o caranguejo Ah, tá bem cozido, como é? Está, está assim. Só pega um aí, aí, bem aqui, tá aqui ó, onde tá meu dedo assim Não é pra bater no meu dedo. Olha aqui, como são bonitos. Aqui é assim, ó, aqui ó. Aí, olha gente Só compra onde? No ver o peso? Na feira. Mas qualquer dia eu vou no ver o peso comprar uns peixes maravilhosos Que é chamado talmata. Nossa, é quente, hein? Tá, tá quente. A senhora vai mostrar aqui a pata Eu acho que a pata não vai sair inteira. Não saiu Só abriu a coca aí? Abra, por favor E como é que tá a vida, Dona Maria? Ah, eu tô sempre bem Tá feliz? Tratamentos positivos Olha esse copo, Dona Maria? É meu copinho, olha gente, meu copinho Olha, o caranguejo ele tá magro. Não tá bom ainda, mas como eu estava com vontade de saborear Então fui lá e comprei Vou tirar aqui um pra você, tá? Olha, coloque limão Deixa eu ver aqui. Então essa aqui, gente, eu acho que é uma das partes mais cobiçadas, né, do caranguejo Eu acho que é a carne E chamo isso de pata, né, mas não sei se é uma pata Tá Se quiser colocar limão Não é isso, olha, então olha aqui o saborelo do meu caranguejo Realmente O meu caranguejo tem que fazer doadinha Realmente é a melhor parte aqui, ó Eles tão assim, magrinhos Hum Tá me dando um copo aí? Tô virado que só tá sentindo, hein Pode falar, Dona Maria, cinco minutos, vai lá, Dona Maria Então é isso, minha querida, olha, tem um pouco de arroz, que hoje eu não tenho que fazer feijão O caranguejo ele tá magro, mas tá saboroso Olha, tem uns amigos meus de outros países que eu sempre vejo eles, é, catando caranguejo É, saboreando E eu acho muito, muito bonito assim, pena que aqui não dá pra me sair catando caranguejo, mas eu sei Pimenta tá bonita, hein Tá Aqui é a pimenta, gente Acho pimenta muito bonita, também tem umas mangas ali, que se chama manga bacuri e uma tangerina Hoje eu não tinha muita coisa na feira O arroz Vou mostrar mais o caranguejo aí Pode mostrar Quer que eu abra? Pega aí Olha Ah, não tá muito gordo, né Não, não tá, porque quando ele tá gordo, isso daqui fica amarelinho Ah, só pode tirar Você quer outra patinha? Não Então, gente, só pra encerrar, tá aqui os caranguejos, bonito aqui, ó Pra quem nunca viu um caranguejo de perto Tem vontade de comer aquele caranguejo, como é rei Aquele enorme, que eu sempre vejo e eu fico Hum, que bom Olha, gente Mais embaixo Que bonito, né Então a gente vai A dona Mari vai comer agora sossegada com arroz Só vou mostrar pra vocês, compartilhar com vocês É Tá E agradecer a pensão e o carinho de todos os amigos e amigas de todos os países Sintam-se servidos Então valeu, dona Maria Gratidão sempre Bye, bye Tchau